Temos antes e depois, por esse amor que é que eu tenho Mas por um de nós por um, às vezes sempre, às vezes só Brigamos sem qualquer graça, não há prazer nenhum amor E que desprende o amor E que desprende o amor E que desprende o amor Se a graça desistiu, me choraste alguma vez Com meus beijos eu subi, me choraste de um pé Se a graça desistiu, me choraste alguma vez Com meus beijos eu subi, me choraste de um pé E somente o nosso rei, às vezes, às vezes Brigamos antes e depois, por esse amor que é feito Mas com o mundo de nós, às vezes, às vezes Brigamos sem qualquer canção Brigamos sem nenhum favor Peguei as coisas, porque as boas e os jovens Às vezes eu, me choraste de reforço Por esse fogo que é meu e meu Mas com o mundo de nós, às vezes, eu subi, me choraste de um pé